E pela primeira vez em cinco meses, Recife teve um dia sem registro de mortes pela Covid-19. Por outro lado, as praias da cidade lotaram no feriadão, o que preocupou as autoridades sanitárias. Hoje à tarde, durante o coletivo de imprensa, o que o secretário estadual de saúde André Longo classificou como atitude irresponsável pode refletir no aumento de casos da Covid-19. O secretário estadual de saúde começou dando um puxão de orelha na população depois das cenas de descaso registradas no feriadão, com praias e parques lotados, com muita gente sem máscara, item essencial para diminuir o risco de contaminação pelo novo coronavírus. Eu preciso lamentar os registros de grandes aglomerações e extrema falta de cuidado de parte da população nas praias e outros ambientes durante o final de semana prolongado de feriado. São atitudes egoístas, equivocadas e que nos causam grande preocupação, até indignação, porque colocam em risco tudo o que conquistamos até agora e os avanços que estamos tendo no nosso plano de convivência e pode comprometer a saúde e a vida de todos. Infelizmente, a falta de cuidado com a saúde tem reflexo também no baixo índice apresentado pela campanha de vacinação infantil, em que o Brasil não conseguiu atingir metas básicas. Pela primeira vez em quase 20 anos, o Brasil não atingiu a meta para nenhuma das principais vacinas indicadas a crianças de até um ano. Aqui em Pernambuco, no ano passado, nessa faixa etária, só atingimos a meta de cobertura para as vacinas tríplice viral e BCG. Estamos muito preocupados porque, devido ao novo coronavírus, essa situação tende a se agravar. Neste ano, até agora, nossa melhor cobertura na faixa até um ano é a da primeira dose da vacina tríplice viral. E está só em 60% do público-alvo. E é justo em crianças contaminadas que pode se manifestar a síndrome multissistêmica, decorrente da Covid-19. Já foram notificados 14 casos aqui em Pernambuco, com uma morte. É uma doença febril, precisa ter 3 ou mais dias de febre, febre acima de 38 graus, ou seja, uma febre mais importante, acompanhada de outros sintomas, que podem ali ser pequenas hemorragias, pode ser também alterações do nível da consciência, convulsões, às vezes um coração acelerado, às vezes um cansaço, às vezes alterações de pele, manchas na pele também. Então, se na presença desses sintomas, procurar um serviço de saúde para que se possa investigar a possibilidade, isso para qualquer criança e adolescente, mas especialmente para aquelas que apresentem comorbidades. Se ontem foi o dia em que milhares de pessoas se descuidaram em meio à pandemia, que não acabou, o Recife também ontem não apresentou nenhum registro de morte por Covid. Isso significa que desde o início de abril, com toda a pandemia e o pico da primeira onda da pandemia, nós tivemos pela primeira vez, desde o início de abril, nenhum caso de óbito confirmado por Covid na data de ontem. Esse dado, naturalmente, é dado de confirmação de óbito, cujo resultado ficou disponível naquele dia. Com a experiência de quem está há meses combatendo o inimigo invisível, os secretários de saúde de Pernambuco e do Recife acreditam que o comportamento de apenas um fim de semana possa levar ao aumento de casos de infectados pelo novo coronavírus já nas próximas semanas. Os dados epidemiológicos dessa e da próxima semana nos darão a real dimensão do impacto destas aglomerações e serão essenciais para as decisões que teremos que tomar e também na reavaliação das aberturas de serviços no Estado. A população, ela é quem precisa se conscientizar de que para voltar a conviver, precisa dosar esse sentimento hedonista, de busca do prazer, com algum sentimento de responsabilidade. Não é correto, também nesse processo, colocar toda a responsabilidade nas prefeituras. A gente precisa reconhecer que o comportamento da população é decisivo para isso, porque você não tem, a gente tem dito isso aqui, ninguém é onipresente, nem vai ter um fiscal para cada banhista ou para cada pessoa que vai para a praia, isso é impossível.